Música Bom, mais uma informação está sendo nos dada, né? Maria Emília, que foi aquela jovem que casou com seu pai, depois se envolveu com ele, depois quando ele, pelas perseguições do pai, tem aquele processo de loucura, ela manda os capatazes algemar ele e ele acabou morrendo dentro da própria fazenda algemado, aos gritos, né? Daquelas dores que ele tinha no corpo das chagas que estavam entreabertas. Agora ele recebe essa mesma mulher na condição de filha. Então agora é hora de nós vermos quais são as dificuldades que eles vão passar. Veja como ele já está muito preparado para tudo isso. Ele começou a se preparar a mansão paz, deu a ele lá a base do espiritismo, reencarnou aqui no Brasil, para que ele pudesse então dar seguimento dentro de uma casa espírita para receber esses espíritos já com o conhecimento do cristianismo redivivo. E o que me chama a atenção em mais uma história que André Luiz nos conta, de ação e reação, causa e efeito, é como esses sentimentos de amor mudam. Ele, na condição de Martim, passou a ter uma paixão grandiosa por Maria Emília e ela por ele. Nessa existência, o amor mudou, de um amor conjugal para um amor paternal, filial. Que interessante como a questão do sentimento, e aí entra o que André Luiz falou no capítulo passado, como o amor muda conforme o contorno que é dado para uma nova existência. Às vezes a minha mãe de hoje já foi minha esposa no ontem. Não é uma coisa interessante de analisarmos num planeta como o nosso? Aquela que é hoje a minha filha, aquele que é hoje o meu filho, pode ter sido meu esposo, minha esposa no passado. Então, essa questão do amor, ora vem como esposa, ora vem como pai, ora vem como filho, ora vem como mãe. É muito interessante como muda, como vai se adequando à realidade existencial. Bom, nós já vimos que naquele quarto tinham três pessoas. a filha que era fruto do casamento dele, onde a esposa abandonou a casa. E agora nós vamos ver que eram as duas crianças que ele citam, que eram crianças negras, que eram adotivas. Quem são essas duas crianças e que fizeram parte da história da sua última existência? E aí